Bora lá que o seu Ale tá brabo hoje, gente. O homem tá brabo, tá nervoso, já brigou aqui no celular, não sei com quem, tá nervoso o negócio. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar de salgas. Como que salga a carne, como que tempera, cada um tem seu mistério, cada corte tem seu jeito, tem gente que tem umas fórmulas mágicas, né? Você olha, ó, tô falando, faz favor de celular, o povo tá bravo com ele. Tem gente aqui atrás dele, aí ele tá tipo, ah tá, vai pensando, aí, resolvido, resolvido o caso. Como é que eu faço a salga da carne? Tem um segredo, tem que colocar na, tem um pessoal que deixa a carne na salmoura, né? Salmoura, né? Na marinada, isso, opa, na marinada, enfim. Hoje vamos aprender tudo de como temperar e salgar a sua carne para fazer um bom churrasco. Vamos lá, seu Ale? Bora, meu povo, boa tarde, sejam bem-vindos, né? Boa tarde, cara. Obrigada, mais calminhos? Mais carne, né? Eu só a gente falar de churrasco, minha calma. Ah, boa, boa. É uma terapia. Opa, bom demais. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, estamos aqui, né, pra solucionar os problemas e tentar resolvê-los, né? E hoje vamos falar um pouquinho de salga, Carol. O que é a salga? Como que faz, né? O pessoal se atrapalha um pouco. A gente falou no podcast anterior do teu assado de tira, que você salgou na hora e que não fez reação demais lá. Foi um desastre. Não vamos mais voltar a esse assunto. Nós temos três... Vou pegar no pé dela direto. A gente sempre acerta. No dia que a gente se erra, a gente tira nem sempre acerta. Pelo contrário. Mas enfim, vamos, 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 vamos. Três estilos de salga. Primeiro, marinada, que você já falou, que ela é uma salga feita com 12 horas antes, ao qual a carne fica imersa num tempero líquido por 12, 24. Aquele nosso churrascão de igreja, né? Isso, aquele famoso churrascão de igreja. Hoje a gente faz muito marinada também, a gente tritura, passa na panela, deixa a marinada bem líquida e injeta dentro do animal. Tritura é o quê? Qual que é a tua fórmula mágica? A base do churrascão de igreja é alho, cebola, pimenta e água. E sal. Qual que é a proporção, assim, da parte líquida? Depende muito da quantidade. Vai do olho do churrasqueiro. Depende da quantidade, depende do tempo que essa carne vai ficar marinando. Se eu tenho, tô com pressa e eu preciso que essa carne, eu tenho duas, três horas, eu apuro um pouco no sal porque ela não fica muito no tempero. Porém, se essa carne eu consigo deixar ela 12 horas, 14 horas, 24 horas, embaladinha dentro de uma geladeira, eu não preciso exagerar tanto. Até porque eu sempre falo, sal a gente consegue colocar, nunca mais consegue tirar. Então, o menos é mais nesse caso, tá? Então, a gente nunca exagera no sal, sempre menos. Por quê? Porque dentro dessas técnicas, a gente tem a salga depois. Então, se você cortar, certo? E tiver pouco sal, você corrige com sal de parrilha e tá tudo certo. Porém, se você cortar e ela tiver uma salmoura, já era, perdeu a carne. Tá. Você falou que dá pra injetar, mas em qual carne que eu vou injetar essa marinada? É todo o corte que vale fazer isso? Não? Como que é? Não, os cortes maiores, né? Pernil, pernil vai considerado uma carne um pouco mais seca, um pernil suína mais seca. Aí, ó, pro ano novo. Isso, isso é uma dica pro ano novo. Se quiser fazer um pernil, faz uma marinada injetável. Por quê? Porque você tá adicionando suculência pra aquela peça. Aquela peça que é mais seca. Então, conforme ele vai assando, ele vai ajudando a cozinhar ele por dentro. Vou contar uma coisa aqui, meu ex-marido vai ficar se achando. Enfim, não sei se vai ver. Ele fazia uma marinada com carne de porco, com hortelã. Ficava bom. Nossa, funcionava assim? Batia o sabor? Se fazia não, ainda faz, né? Não faz mais pra mim. Mas funcionava. Vale colocar umas ervas diferentes? Aí, lógico, vendo qual carne que é, qual que é o sabor da proteína, pra poder ajustar. Vale, vale muito. Eu acho que as marinadas pra carne bovina em si, eu gosto muito daquela marinada de igreja mesmo, o básico. Basicão. Alho, cebola. Alho, cebola, sal. Água e vinagre. Água. É o vinagre, o limão, sabe? E pimenta. Mixinho de pimenta, o pimenta do reino. Esse é o básico que eu gosto pra carne bovina. Quando vai entrando em carne suína, em cordeiros, em aves, daí eu gosto de incrementar. Eu uso muito siciliano e lemon pepper, que é o siciliano desidratado, pra frango, uso demais. Ah, fica bom, né? As pápricas, doce, defumada, picante, pro suíno, eu acho que combina, é uma combinação bem legal também. Mas aí é pó, né? Mas você pode fazer a marinada também. Isso. Você pode fazer uma marinada só de pó. Né? Usa cebola em pó, alho em pó. Marinada seca. É, um dry hub, né? Ah, tá. Que daí, o seco seria o dry hub, mas você pode fazer a marinada mesmo em pó. Por quê? Porque até mesmo pra injetar com a seringa, quanto mais líquido, melhor, porque daí ela não tranca a agulha. Por isso que quando a gente põe ervas frescas, a gente coa pra ficar só com o líquido. Isso. Ele batia, se triturava e coava. Então, assim, é aconselhado em peças grandes. Eu uso muito a marinada quando eu vou fazer um porco a paraguaia, quando eu vou fazer um cordeiro patagônico, um cordeiro stalkeado. Quando eu vou fazer um porco à la cruz, no fogo de chão, tá? Que são peças grandes, são animais que a gente faz inteiro. E aí a gente injeta porque ele fica muito tempo na temperatura. Ele fica exposto à temperatura por longas horas. E aí a chance dele desidratar é maior. Então a gente faz esse processo de injetar e também o processo da vassourinha pra ir jogando esse líquido por fora, sem sal óbvio, só pra ir hidratando pra você entregar a suculência. Então quando são peças grandes, pernil, uma alcatra grande, aí a gente usa esse processo de injetar a marinada interna. No franguinho, sabe que eu gosto de usar aqueles curries e tal? Nossa, fica bom demais, indiano. Eu adoro comida indiana, comida assim, tailandesa. Eu gosto de usar o curry in natura. Já viu o curry in natura? Ah, sei. Que é a raiz? É esse? Não, tô viajando. Não. Ele é... Ah, a folhinha? A folha. Sei, tô ligada. Ele é igual um alecrim, só que ele é um verde mais opaco, assim, sabe? Ele é bem bonitinho. Eu gosto de usar muito dele. E aí como é que você faz pra usar? Eu trituro. Eu uso a folha e bato e faço uma marinada mais pastosa e aí eu deixo ele 12 horas. Porque o que é legal da marinada? Às vezes até fazer sem sal. Sabe por quê? Porque ele vai absorvendo só o cheiro, o sabor das ervas. Porque o sal, ele é um complemento. Qual que é o gosto do sal? Sal. Ah, mas ele vai ajudar a elevar o sabor, né? Isso, ele vai ajudar a elevar o sabor que está ali. Entendeu? Então, nada impede de você fazer uma marinada com muito pouco sal, só pra ele dar aquela acelerada e aí depois finalizar num sal de parrilha, algo assim, entendeu? Também é possível. O Alês falou sobre Dry Hub. Me explica aí um pouquinho melhor isso, que eu não sei de nada. Tá. Muito moderno, assim, o churrasco aí. O Dry Hub nada mais é que um tempero seco e ele é um tempero muito utilizado no American Barbecue. Tá. Tá, no churrasco de defumação, nos Pete Smoker. Então, o Dry Hub, ele é utilizado. Eles chamam pra fazer o bark, que é aquela crostinha preta que fica por cima, nada de fumação. Ah, eu tô falando sem nada dessa parte, mas comendo. Então, ele é utilizado muito pra isso. Mas você pode utilizar, montar um Dry Hub pra fazer uma costelinha suína no churrasqueiro. Então, ao invés de você marinar, você desidrata o couro no sal grosso e aí depois você passa os hubs por fora, deixa ela fazer o processo de osmose, que é o processo de salgantes que tem toda uma técnica. Não é só fazer um mix de tempero seco ali e passar e vai. Não. Que nem eu tava falando. Então, três processos. Marinada, salga antes e a salga depois, que é o que eu mais utilizo. E o Dry Hub? O Dry Hub sempre uma salga antes, esperando o processo, respeitando o processo. Eu chamo o processo de osmose. Muita gente fala que o processo de osmose é a troca de meios líquidos, né? Mas o que que acontece? É só pra ter uma analogia. Como que é feita a salga antes? Você salga a peça e deixa a peça descansando 10, 15, 20, 30, 40 minutos o tempo de tamanho de peça, tá? Porque o sal, ele é um condutor de líquido. Por isso que a gente desidrata as coisas com sal, porque ele suba o líquido. Certo. Quando você faz esse processo de salga antes, esse líquido, ele vai vir pra fora da carne, só que ele vai retornar pra dentro. Fazendo uma salga uniforme. Certo? Quando eu faço churrasco de casqueirar, churrasco de espeto, com peças grandes, com brisket, com cupim, que eu quero fazer ele casqueirado, eu uso essa técnica. Casqueirado? O que que é isso? E você vai tirando os pedacinhos. Ah, tá. Você vai lasqueando, lasqueando ele. Vai lasqueando, casqueirando. Casqueirando. Isso. Casqueirando. Casqueirar, casqueirando. Muito bem, vivendo e aprendendo. Então, eu uso a técnica de salga antes. Quando a gente faz o American Barbecue, também, tá? Então, você passa esse Dry Hub, esse tempero seco por fora, e deixa a peça descansando 10, 15 minutos pra fazer esse processo. Pra o líquido sair pra fora da peça e retornar pra você salgar ela uniforme, tá? Então, esse seria a forma correta de fazer essa salga. Porém, quando é steak, quando é o assado de tira, quando é uma picanha, eu não faço esse tipo de salga, porque ela vai secar a carne. Ela vai... Por mais que ela faça todo esse processo, se eu não limpar, se eu não tirar o sal por cima e jogar na churrasqueira, eu não vou ter a reação de mailar que eu quero. Então, quando é corte, steak, a salga depois. Tá? Então, falamos da marinada, falamos da salga antes, o processo de osmose, o processo do que tem que ser executado, e a salga depois, que é o que eu mais utilizo, que é o que acontece. Você assa a carne, faz a reação de mailar, faz a crostinha de sabor. Tô pensando, tô pensando aqui, minha gente, eu falando isso pro meu pai, churrasqueiro das antigas, pai, então, não salga a carne, bota assim, coloca assim, sem sal, e aí salga depois, eu vou ser processada lá em casa, deserdada. É, já, volta e meia, o pessoal briga comigo, com a gente, mas acontece, é assim. Aí você prova no sabor. No sabor, não é que existe um certo ou errado, porque eu aprendi assim também, só que, por que não extrair a melhor qualidade, o máximo daquela peça, né, se a gente tem técnicas pra fazer isso. Então, não salga, vai fazer aquele, é, como a gente tava falando, o... A reação de mailar? Não, 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 as peças, vamos falar das peças de carne que tem, de grelha, que você vai fazer na grelha. Isso. Vai fazer uma na grelha, não salga. Temperatura, joga as carnes lá na grelha, assa bem. Tira, deixa descansar. Olha, eu ainda vou ter que falar pro meu pai, tirou da churrasqueira, pai, não corta agora, tem que deixar descansar. Quantos minutos? A gente fala mais ou menos um minuto por centímetro de altura de carne, mas é mais ou menos hoje no olhômetro. Um steak de dois dedos, você deixa um minuto, um minutinho e meio. Descoberto? Sem um papelzinho alumínio ali, né? Descoberto. Nada, tá? Não, e ele não vai ficar frio. O que que acontece? Olha a promessa. A Leila Marcelin está prometendo que não vai esfriar. Provei ontem pros meus alunos que não vai ficar frio. Olha isso. O que que acontece? A carne em contato com o fogo, certo? Ela vai abrir as fibras, certo? E o líquido, ao contrário do sal, o fogo, ele repele o líquido, o líquido foge do fogo. Então, eles acabam se concentrando tudo no centro da carne. Se eu tiro essa carne, jogo na tábua e corto, as fibras estão abertas, o líquido está tudo concentrado. O que que acontece? Fica tudo o sabor, a suculência. Na tábua. Na tábua. Não entendi. Aí vem aquele nosso tio, aquela nossa tia com o pãozinho. Não sei se vocês usam a expressão. Me dá aquela chuchadinha. Aquela chuchada. Sanguinho. Aquela que a gente chama aquela tochada. É. O meu... Tochar. Eu tenho três filhos, né? Já contei aqui pra vocês. São... Eu tenho dois gêmeos. Uma duplinha de gêmeos lá em casa. E um dos gêmeos, ele falou do meio, ele fala assim... Que é o filho do meio, tá? Muito longa a explicação. Enfim, daí ele fala assim... O sanguinho, mamãe. Eu adoro o sanguinho da carne. Fique, passa. Isso. E pede pra jogar em cima do arroz. É gostoso, mas o mais importante é deixar esse sanguinho, né? Dentro da carne. Dentro da carne pra você, a hora que for comer, saborear tudo isso. Entendeu? E o segredo é o descanso. Isso. O segredo é deixar ela descansar. Por quê? Porque essas fibras, esse líquido ele vai ramificar de novo na peça, certo? Essas fibras vão selar e quando você cortar a carne, é mínimo de líquido que você vai perder. Vai ficar tudo dentro da carne, tá? Aí, Ale, eu salgo depois que eu cortar? Eu salgo na hora que tá esperando ali? Quando que eu vou jogar o sal? Perfeito. Aí, eu corto ela. Venho com sal de parrilha e não sal grosso. E por que sal de parrilha? Olha aí. Gente, meu pai vai surtar. Vai dizer assim... Que frescura é essa de sal de parrilha? Você tem que convidar ele pra ele fazer uma aula minha. Lá eu provo tudo na prática pra ele. Boa. Ao vivo. Boa, boa. Você tá convidado. Você tá convidado. Como que é o nome do seu pai? Seu Maurício. Seu Maurício. Seu Maurício, você está convidado. Segunda e terça eu tenho aula, tá? Está convidadíssimo. O meu convidado pra ele ir lá fazer uma aula minha, tá bom? Agora vai. Te provo na prática. Ale, me diz. Tá, sal de parrilha. Primeiro, qual que é a diferença do sal de parrilha pro sal grosso, pro sal fino? Que normalmente a gente usa em casa. Que o meu pai usa em casa, né? E quando que eu entro com ele? A diferença é granulometria. Tá. O que que acontece? Um sal grosso, eu tenho pedrinhas de sais que não são uniformes. Eu tenho pedras maiores, pedras menores, pedras maiores, pedras menores. Já chegou a comer uma carne e morder uma pedrinha de sal? Com certeza. Porque nós não temos tempo suficiente pro derretimento dessas pedras maiores. E aí, o que que acontece? Você tem a mordida e o desagradável da pedra de sal mastigar junto, tá? O sal de parrilha não. Ele é uniforme. Ele tem uma granulometria, são pedrinhas uniformes. Então, ele tem uma absorção média pra rápida. Então, quando eu corto a carne entrando com o sal de parrilha em contato com aquele líquido... Coloco... Então, sal na hora que eu estiver cortando, aí eu... Corta. E aí entra o sal. Sal, mistura e experimenta. Entendi. Tá. Tá? Por quê? Porque eu não erro. Eu não exagero, eu ponho um pouquinho. Se faltar, eu coloco mais um pouquinho. E ele... Eu economizo. Ah, sal é barato? É barato, mas eu economizo. Entendeu? Um potinho de sal de 10, 12 reais, eu consigo fazer 50 churrascos. Então, assim, ele é tranquilo. Por isso que eu sempre utilizo a técnica de salga depois. Porque eu vou fazer evento grande, eu encho minha churrasqueira de carne. Deixo ela lotadinha, minha parrilha. Tiro. Descanso. Corto e sirvo. Corto salga e sirvo. Salga. Então, ele vira um processo. E sempre como a gente fala, paciência. Paciência e aberto aí as novidades, né, gente? Porque tem umas coisas novas aí. Pra quem faz o churrascão tradicional, essa história de salgar depois, não usar o... É o que eu sempre falo. Eu aprendi o churrasco tradicional, aquele churrasco que todo mundo sabe. Não é errado, só que a gente tem técnicas hoje... Pode ser melhor. Pra melhorar. Tudo evolui, né? Pecuário evolui, tudo. Medicina evolui. Por que o churrasco não pode evoluir e a gente não pode extrair o melhor daquela proteína? É isso aí. Certo? E você aprende o quê? Tudo isso aqui no Bom Churrasco com o nosso querido Ale Mocelin. Ale, obrigadão. Até semana que vem. Valeu, galera. Beijo. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.